Tá gravado, tá gravado, tá gravado Pra você que tem curiosidade em saber como casar com uma angolana Saiba que este vídeo é mesmo pra você que pensa em casar com uma angolana ou angolano Meio pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Daqui é o vosso boi, Batista Miranda No vídeo de hoje como vocês podem ver no título Eu vou falar sobre alambamento E agora você pode se perguntar Mas o que é o alambamento? Assista esse vídeo até o final que você vai saber o que é o alambamento Mas antes de começar o vídeo não esqueça de deixar o teu like Se inscreva aqui no canal que vai ajudar muito o canal Então sem mais demora, bora pro vídeo Neste vídeo eu separei alguns tópicos que tu deve saber antes de casar com uma angolana E a primeira coisa que tu deve saber é acerca da apresentação A apresentação aqui funciona da seguinte forma A família do noivo e da noiva reúne-se em um local É uma angolana feita com a experiência dos parentes da família da noiva e do noivo Isso em famílias modernas Se for com aquele tipo de família tradicional que gostam de seguir as regras mesmo Elas são feitas só com o pai e a mãe da noiva Já depois de se reunirem, já depois de se conhecerem A família da noiva pede uma carta pra família do noivo E nesta carta está incluída a gasosa, as despesas do casamento que vão fazer no casamento Então é a família do noivo que tem que pagar Só que algumas famílias angolanas que se aproveitam da bondade da família do homem E gostam de fazer com que seja uma venda Gostam de usufruir, é tipo os turquinhos, a carta do pedido Repas, como o Joray já disse aí, isso é verdade o que ele disse Tem várias famílias que se aproveitam e gostam de pedir um valor muito alto Do tipo, pedem um milhão de guanjas só pra o pedido Isso é verdade, pedem um milhão de guanjas só pra o pedido E isso é muito dinheiro pra converter aqui, você viu Tem a família que se aproveitam disso E também falando em alarmamento aqui em Angola No pedido, a família da noiva reúne três moças, né? Três meninas Todas da mesma altura e com o mesmo corpo E cabe ao noivo descobrir qual delas é a esposa Se ele não conseguir descobrir a esposa Ele vai ter que pagar uma multa E isso é a família da noiva que ele disse Uma observação, todas vão estar tapadas Ah, esqueci também E todas elas vão estar tapadas Tipo, todas elas vão estar cobridas com um pano branco, azul, não sei E o noivo tem que descobrir qual delas é a noiva E se ele errar, ele vai ter que pagar uma multa Não sei se eles vão pedir um milhão Eu não sei se pagam mesmo Não sei se pagam quanto pra isso O alarmamento ao pedido É ainda uma tradição cultural bastante forte Segundo consta E algumas pessoas dizem que tem mais importância Que o próprio casamento religioso Isso é só pra você ver que aqui em Angola Levamos muito alarmamento a sério Mas como eu já disse no começo do vídeo O alarmamento acho que tem mais impacto com a mulher Do que o homem O alarmamento pra você que não sabia ou não sabe Consiste em uma série de rituais Em que a família do noivo entrega a carta pra família da noiva Com o pedido da mão da noiva E nesta carta pode até incluir dinheiro Quando jovens namorados decidem casar É necessário ter a aprovação da família da noiva E isso se for durante o pedido Eu tô a ler o roteiro Eu tô a cortar muito o vídeo É porque tá ali o roteiro Depois de o noivo pedir o vento Toda gente se reúne Pra marcar o dia do pedido E o dia do pedido Quem marca a tia da noiva Tia e o tio da noiva Não é o pai nem a mãe A família da noiva entrega uma lista pra o noivo E esta lista Pede várias coisas Até que tem Tem vezes que as pessoas Metem um valor muito absurdo E isto o noivo tem que ter Essas coisas o noivo tem que ter Antes do pedido É isso né? Sim Caralho é muita coisa Casar aqui em Angola não é fácil E nesta mesma lista A família da noiva Pode pedir qualquer coisa E o noivo tem que pagar Cada pedido está marcado O noivo parte pra reunir Todas as coisas que A família da noiva pediu Isso pra um pedido não faltar nada E agora você tá se perguntando Mas o que é que é esta lista? A lista primeiro é o envelope de dinheiro Primeiro a família da noiva Pede um dinheiro Isso vai depender do que o tio da noiva estimular Se o tio da noiva falar Que você tem que pagar Uma Tem que pagar grades na altura da noiva Tipo A noiva tem 2 metros Você tem que comprar Grades de gasosas Grades de cervejas De 2 metros Olha até eles vão buscar O O O O familiar mais alto Mais alto da família Só pra ele pagar Isso é só pra você Aqui olha Isso tá errado É por isso aqui Acaba muito solteiro E uma coisa que também Que você deve saber O noivo tem que dar Um cabrito Tem que comprar Fato pra o tio E fato pra mãe da noiva P*** Assim O tio é milionário Eu tenho que comprar mais fato Só pra você também saber Esta lista conta também como Indeminização Pelos gastos feitos Pela noiva Isso conta como um bem valioso Porque basicamente Quanto maior for a oferta do noivo Quanto maior o noivo pagar Maior prestígio terá noivo É que como se realiza esse processo Esse processo se realiza Da seguinte forma A família do noivo Vai pra casa Da família da noiva E o tio da noiva Fica como se fosse um juiz Tá vendo Tudo à toa O tio da noiva Que vai começar a julgar Que vai começar a pedir as coisas Pede pra o pai do noivo Entrar E depois o tio Pai por que o tio Sempre ganhou sacada P*** Se o pai do noivo Concordar com o que A família da noiva Pedi O filho terá de buscar O alamamento Ou seja Aquela lista de coisas Que ele juntou Pra entregar na família da noiva E depois Depois disso É por isso que Nem é a toa Que pede a grade de cuca De gasosa E depois disso Eles vão festejar Começa a dançar Com o dinheiro Que o noivo gastou A partir deste dia Que a família do noivo E da noiva Se conheceram Se tudo correr bem O casal Passa a ser marido E mulher Depois disso Vem o casamento E acredito que muitos de vocês Já sabem Como é que se realiza Como é que é o casamento Quem sabe Também vou fazer um vídeo Falando sobre o casamento Aqui em Angola Quem sabe Se vocês gostarem Muito deste vídeo De gravamento Espero que vocês tenham entendido Como é que é Casar uma angolana Quais são os procedimentos Para você saber Antes de casar uma angolana Porque é muito procedimento Mesmo Então este foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe seu like no vídeo Deixe aqui tema de vídeo Que eu possa gravar Espero que vocês tenham entendido Como é casar uma angolana Depois de vocês saberem Isso tudo sobre o alamamento Acho que vocês já viram Que envolve muito dinheiro E agora eu deixo uma pergunta Para vocês responder Aqui embaixo Será que o dinheiro Compra o amor E a felicidade Deixe aqui embaixo E vamos debater Aí embaixo nos comentários Mas fazer o que né Eu como gente Encontrei essa cultura Aqui no meu país Quem sou para mudar Então tem que seguir A cultura do país Eu quero mandar um abraço Para o Brasil Quero mandar um abraço Para Portugal Até amanhã E falou E falou E falou E falou E falou